E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Nairto. Essa expressão numérica aqui, ela está postada no Facebook e eu postei pra mais de um milhão de pessoas, juntando o total de participantes de grupos, certo? Mais de 90% erraram essa expressão. Que aparentemente, observando assim, você faz um cálculo aí, um instante chega na resposta, certo? Mas há um detalhe que muitos, certo? Erraram. Não se esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal, beleza? Pra ajudar o canal a crescer mais e mais. Primeira coisa é o 4 elevado a 2 elevado a 0, certo? Esse tipo aqui de potência, tá? Pra quem não sabe, são potências de ordem superior, tá? Esse tipo de potência, quando você vê um expoente elevado a outro expoente, certo? Se trata de uma potência de ordem superior. 4 elevado a 2 elevado a 0, certo? Temos aqui 4 elevado a 1. Por quê? Porque 2 elevado a 0 é 1. Mais... Agora veja, eu tenho menos 6 ao quadrado. Menos 6 ao quadrado. Veja bem, ó, que menos 6 ao quadrado é diferente, tá? Vou colocar aqui o parêntese. É diferente de menos 6 ao quadrado. O 2 está aqui, no lado de fora. O 2 aqui está no lado de dentro, tá? Então é diferente, ok? Então, menos 6 ao quadrado, ó, seria o menos aqui, certo? Menos aqui. Quem está ao quadrado é o 6, ou seja, 6 vezes 6. 6 vezes 6, tá? Ficando menos 36. Aqui não, ó. Veja, que aqui é menos 6 ao quadrado. Então é menos 6 vezes menos 6. Menos vezes menos dá mais. 6 vezes 6, 36, ó. Então aqui é menos 36. Que multiplica 4 elevado a menos 1 elevado a 0. Ó, veja agora que quando eu pego... Agora veja. Menos 1 elevado a 0, ó. Menos 1 elevado a 0. Certo? Ó, menos 1 elevado a 0 é a mesma coisa que menos... Parêntese aqui, ó. 1 elevado a 0. Tá? Por quê? Porque quem está elevado a 0 aqui é só 1. Certo? Ó, 1 está elevado a 0. O menos 1, ó, o menos não está. Foi como eu fiz agora no 6, ó. Menos 6 ao quadrado, ó. O 6 está ao quadrado, ó. Mas o menos não está. Beleza? Então aqui vai ser igual a menos 1 elevado a 0 é 1. Então aqui vai ficar 4 elevado a menos 1. Tá? Continuando, ó. 4 elevado a 1 é 4. Mais vezes menos é menos. Repete o 36. Que vai multiplicar, ó. 4 elevado a menos 1. Que é o quê? 1 sobre 4. Tá? Continuando aqui, eu tenho 4 menos... 36 vezes 1 é 36. Dividido para 4. Agora eu tenho 4 menos... 36 para 4 dá 9. Eu tenho 4 menos 9. Coloco o sinal de mais aqui. Mais 4 menos 9 menos 5. que é a nossa resposta, tá? Menos 5. Ok? Então assim, eu sei que muitos erraram aí, certo? A thumbnail desse vídeo está nesse formato aqui, tá? de 4 elevado a menos 1 a 0. Tá nesse formato aqui, certo? Que eu vou fazer agora, tá bom? Eu quis refazer esse vídeo para comentar esses detalhes aqui, ok? Então assim, ó. 4 elevado a menos 1 elevado a 0. A gente viu que menos 1 elevado a 0 é menos 1. Então vai dar 4 elevado a menos 1, tá? Que vai ser igual a 1 quarto. Ok? Que é a resposta dessa thumbnail do vídeo. Mas eu quis aqui, de novo, né? Refazer esse desafio para esclarecer alguns pontos que eu sei que muitos tiveram dúvida aqui. Então galera, eu vou ficando por aqui. É isso aí. Meu muito obrigado. Valeu! O que é 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 o que